Não existe relação que sobreviva sem diálogo, seja com familiares, amigos, companheiros de trabalho ou cônjuges. Todas as relações que existem podem melhorar quando existe uma conversa franca, a fim de aparar as arestas e resolverem os maus entendidos. Na vida pessoal, um pai ou uma mãe que sabe ter uma boa conversa com seus filhos, consegue passar os valores desejados com mais facilidade e, consequentemente, educar muito melhor os pequenos, se colocar no lugar do outro, se conectar com quem amamos e, claro, evitar julgamentos precipitados. Então, procure dialogar sempre que encontrar um problema pela frente, pois, como diz o ditado, é conversando que a gente se entende.